Olá, boa tarde, eu sou o Daniele Popov e trago as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta segunda-feira em Brasília. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, Daniele, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff recebeu na manhã de hoje aqui no Palácio do Planalto um grupo de cerca de 20 deputados de mais de 10 partidos diferentes contrários à abertura do processo de impedimento contra ela. No final dessa reunião, uma parte desses parlamentares, cerca de cinco parlamentares, conversaram com os jornalistas e, segundo esses relatos, a presidenta Dilma agradeceu o apoio, os votos desses parlamentares e também trabalha agora para barrar o processo no Senado Federal. Os parlamentares disseram também que a presidenta Dilma está confiante e otimista. A presidenta está muito otimista, é impressionante como o astral da presidenta está de bom tom, animada, solidária, agradeceu muito a nossa honradez, o tipo de voto que nós demos e nós dissemos para ela, presidenta, estamos com a senhora até debaixo d'água, como se diz no Nordeste. Portanto, foi uma visita e dizer, vamos continuar a luta daqui para frente. O sentimento é de intensificar a luta da rua, o que obviamente mostra que a instabilidade política aumentou com essa votação de ontem. Lás ontem a Câmara me lembrou muito com Deus, tradição, família e propriedade, falando de Deus em vão, falando da família, mas principalmente nas traições, espero que vocês entendam, acho que valeu a propriedade, os chamados acordos não republicanos. De qualquer maneira, o Senado vai reagir ao processo de desgaste de ontem, do desnudamento do parlamento, daquelas falas que todo mundo viu, que mostrou bem qual é a qualidade e o nível da maioria daquele parlamento. E o Senado certamente receberá também uma pressão mais intensa ainda das ruas do que a própria Câmara recebeu. Então, não vejo equilíbrio e estabilidade, ao contrário. Por isso, o resultado do Senado, ninguém pode prever ainda a nossa disputa para ganhar e eu acho que as ruas vão responder muito fortemente a isso. Eu não sei como é que alguém consegue explicar para o mundo, para os investidores do mundo, para o setor produtivo mundial, como é que agora o Brasil vai ter credibilidade internacional? O governo está já trabalhando, a partir de agora, claro, para que possa, aquilo que aconteceu na Câmara ontem, não aconteça no Senado Federal. Então, nós estamos aqui todos unidos, vimos aqui, agradecimento ao presidente, mas estamos unidos, como sempre, para irmos à luta, mais uma vez, ao trabalho das estratégias montadas por esse grupo de companheiros. Bom, e aí, uma última informação, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir daqui a pouco, às 4 horas da tarde, com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, aqui no Palácio do Planalto. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Em nota, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, afirmou que a instauração de processo de impedimento é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos às melhorias dos últimos 12 anos, aos avanços, à inclusão social e à redução da pobreza. Jacques Wagner também considera que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país. Ele disse ainda confiar nos senadores e esperar que seja dada a maior possibilidade para que Dilma Rousseff se defenda das acusações. Apontar as falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da presidenta é a estratégia do advogado-geral da União para evitar no Senado o impedimento de Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma aberturação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso, e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso no judiciário ainda. E podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika, é prioridade para o governo federal. Por isso, uma em cada cinco cidades brasileiras já conta com salas ou comitê municipais de coordenação e controle para o combate ao mosquito. Em todo o país, 1.094 municípios implantaram seus centros, sendo que 64% deles estão dentro dos locais com maior incidência das doenças. O espaço possibilita a ampliação de estratégias de enfrentamento ao mosquito e qualifica as informações sobre as visitas aos imóveis para identificação, orientação e eliminação de focos. Nas duas primeiras semanas de abril, terceiro ciclo da campanha contra o vetor, as equipes de combate ao Aedes já alcançaram 8,5 milhões de imóveis brasileiros. E nós ficamos por aqui, voltamos às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.